Bom, hoje nós estamos encerrando o curso de tecnologia assistiva, um curso que foi justamente organizado pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e como é de prática, toda essa ferramenta de curso, cada um dos alunos ficou na responsabilidade de apresentar um recurso. Então nós vamos apresentar aqui o recurso para vocês, como vocês estão observando aqui sobre a mesa, nós temos um recurso, esse recurso chama-se Bingo da Taguada, e esse recurso, ele é feito justamente de papelão, papel aquário, pincel atômico, cola, palito de picolé, tampa de garrafa pet, aqui tampa de garrafa, tampinhas de garrafa pet, mostrando para vocês, e aqui são as nossas fichinhas, onde nós vamos apresentar as nomelações com as quatro operações, aqui nós temos a ficha, ou seja, nós temos aqui o Bingo, feito de papelão, e esse recurso foi feito por mim, Correia, e também pela Fran, a Francisca, que é também do nosso, que fez o curso conosco, e é da minha equipe, que ficou na competência, na responsabilidade de fazer esse recurso. Então, como é que nós vamos trabalhar? O modo de jogar, primeiramente, eu vou distribuir o Bingo para cada aluno na sala, para cada aluno, quer dizer, os alunos vão aprender brincando, para cada aluno na sala você distribuir o Bingo. Eu distribuo em seguida a fichinha com as quatro operações, percebe aqui, por exemplo, que tem 6 mais 3, ele vai ter que procurar responder aqui no Bingo, como? Usando as tampinhas, as tampinhas pet. Então, a proporção que ele olha para a ficha, a proporção que ele olha para a ficha, automaticamente ele tem que pegar a cartela e pegar também as fichinhas. Então, e aí, ele vai aprendendo brincando, não é difícil de aplicar, e a coisa interessante é que esse recurso, ele pode ser usado para pessoas com problema de descalculia e DI, que é a deficiência intelectual, muito fácil de utilizar. Bom, feito isso, eu gostaria, nesse momento, de certa forma, como nós estamos finalizando o nosso curso, um curso muito proveitoso, mandar o meu agradecimento aqui à professora Tereza, à Valéria, à Sinara e, de certa forma, à professora Dalvena, que é superintendente. Um abraço especial, porque essa equipe mostrou competência, habilidade e nós estamos saindo deste curso com o dever cumprido e também dizer que, de fato, nós aprendemos o que é tecnologia assistiva. E deixo, então, para que as pessoas possam, repetindo, possam utilizar, qualquer escola que tenha criança com essa deficiência pode estar utilizando esse recurso, muito barato, não tem custo, custo zero e tampinha que é um material descartável e a natureza, de certa forma, agradece.